Estamos aqui na beira do Putivelio. Como eu disse a vocês, eu ia dar uma passada para ver os pescadores. Mas não, ali tem só um, acho que com o rio cheio, a pesca diminui. Até porque os peixes devem sumir. Mas olha que paisagem maravilhosa. Eles costumam usar muito a canoa. Para pescarem com tarrafas. Mais aqui, olha. Mais é com anzol mesmo. Esses pontinhos brancos lá do outro lado do rio, são garças. As garças pousadas. Ali chegando os pescadores. Esse aqui é um dos restaurantes, o pesqueirinho, é um dos tradicionais. Isso aqui há um mês atrás, a água subiu ao ponto de cobrir até essa placa. Eu vou agora me recolher porque vai já cair chuva. Até mais, até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Tchau.